Bom dia pessoal, pela graça de Deus estou aqui hoje nessa manhã Né meu filho? É isso ai. Minha esposa ficou em casa pessoal Tá fazendo a comida ela, mas ela não queria que eu viesse pra aqui hoje Porque ontem eu passei mal, né? Vim tarde da noite na casa da minha colega Vânia Não é isso Vânia? É isso ai gente Eu tô com um problema no rins pessoal e ontem eu fiquei muito mal Um pouco eu não me levaram pro hospital porque eu não quis mesmo Mas Vânia adulou bastante pra ir pro hospital Não é gente, tamo aqui Né? É sim E aí eu hoje amanheci mais ou melhor uma coisinha porque eles querem ir e levar eu pro hospital Aí eu já tô bom Ele tá dando uma de duro jeito pra não ir pro hospital Tô dando uma de duro pra não ir pro hospital pessoal Meu menino já foi pra farmácia, comprou um remédio pra mim Mas mesmo assim, eu tô com um problema no rins Aí fica doendo a minha orelha fica doendo Eu não sei o que é isso, mas vou ter que saber o que é isso Tô com infecção urinária né? E pra isso nós temos que ir pro médico né? Tem que ir pro médico pessoal Mas eu tô preocupado mais com a minha casa pessoal Porque eu tô pagando aluguel Eu disse até meu filho e minha esposa Depois que eu fizer minha casa, se Deus quiser me levar eu tô à disposição dele né? Mas eu quero terminar minha casinha pessoal Porque não é fácil, não tô trabalhando como eu tô dizendo E a minha preocupação mais é terminar minha casa Porque eu tô pagando aluguel, água e energia Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo né Vânia? Vai, vai sim Em nome de Jesus vai dar tudo certo Estamos aqui né? Pra ajudar eles Precisar Realmente, é verdade Graças a Deus né? Só não foi ontem porque não quis mesmo Eu não quis, não quis Até hoje já liguei até pra gente de saúde E ver se fazia a cabeça dele pra gente ir pra Boconselho Eu ontem vim até a casa dela de noite Porque a gente não tinha o número do telefone dela E a gente é mais contato com ela aqui Outras pessoas a gente não sabe Também pra tá abusando outras pessoas não tem condições Tarde da noite Digo vamos lá meu filho, meu filho queria vir só Digo não, bora mais eu Digo não, eu vou só Digo não, mesmo assim eu vou Eu vou, mesmo doente eu vou Vim doente não ontem, não foi? Vem mal mesmo, gente E ele ontem viu? É porque eu não posso Eu até fiquei nervosa também Me deu uma tremedeira De ver aquela situação Mas graças a Deus hoje ele vai ser o melhor né? É Já tô botando alguma coisa depois do remédio que eu tomei Já tô botando A minha urina já tá um pouco meio estranha Acho que já tá botando infecção pra fora Tá melhorando nosso corpo O remédio é forte viu? É forte pessoal o remédio Aí graças a Deus Mas por ela mesmo e belo ontem Era pra eu estar hoje no hospital Pra o médico examinar né? Mas como a minha esposa sabe que eu sou duro De ir pra hospital Que eu já passei tanto no hospital Que eu já tô com medo Não posso passar na frente do hospital Eu já fico com medo Já tá com trauma né Chico? É com trauma Juro em Deus Não é ô Emerson? É Aí até minha filha de Maceió Acho que ela vai ouvir esse vídeo Ela vai tá meu papai Se preocupar né Se preocupar Mas ela sabe que eu sou durão pra ir pro hospital pessoal Aí realmente Eu tenho medo De ir pro hospital Tenho medo Mas já tô aqui Já fiz um pouco de massa Mas meu filho Já fiz um pouco de massa Ele não queria que eu fizesse Era né? Eu vim só medir as portas Mas ele Vamos medir as portas Aí eu meti pra ele Eu disse Vamos medir as portas Inventou de fazer massa Tá vendo? Fazer massa aqui pra eu ficar agachando na minha casa Eu meti pra ele Me desculpa meu filho Mas eu meti pra tu Porque A gente veio só medir as portas Doença a gente não pode guardar Não pode brincar Mas graças a Deus Eu tô muito rindo de tomar água É 3, 4 dias sem tomar água Aí a hora do médico foi pra tomar água Aí eu não tava tomando água Eu ia que Fazia que tomasse Mas não tomasse pessoal Manda minha esposa não brigar E nem meu filho Mas realmente Eu vou tomar água Porque se não Eu vou bater as botas Né? Ele vem mal mesmo Eu fiquei nervosa Quando eu vestido naquela situação Já fiz dias que eu tô Já faz dias que eu tô assim Mas não queria dizer a eles né? E ontem eu bati com Um rins Que a médica disse que É Eu tô capaz de perder esses rins E ontem eu bati em um cavalete E começou a sangrar pessoal Né? Aí teve que sair por a ureta né? Teve que sair por a urina o mijo Que eu tava urinando Aí começou a sangrar Mas realmente graças a Deus Né? Eu já tô tomando remédio Meu remédio hoje E já tá fazendo algum efeito né? Realmente eu acho que Já tá fazendo algum efeito né? É graças a Deus né? As graças de Deus pessoal Meu vídeo hoje foi contando essa situação Mas vai ser rebocando É Contando É Contando Explicando né? Foi a perreia Foi a perreia ontem Eu agradeço a Deus né? Estar aqui hoje E também minha vizinha Que vai ser minha vizinha E eu vou morando na rua Mas é minha vizinha Graças a Deus né? É E o que a gente puder fazer aqui A gente faz Ele nem sabe Ele nem sabe Que eu Eu menti pra ele Porque eu vim só medir a janela Quando eu olho Fazendo massa Mas era de ontem Eu tava meio mal de tarde Não foi? Quando eu cheguei em ontem Do outro serviço Eu já tava me sentindo mal Não foi? Meio estranho Tudo É Meio estranho já Foi E aquela hora que tu saiu de casa De noite? Tu tava sentindo alguma coisa? Ontem? Sim Tava sentindo sim Muito E calado Aí quando atacou Que não aguentou Aí ele veio dizer Foi A perreia tremenda A perreia tremenda Não faz isso não Chico Mas graças a Deus Eu vou fazer alguns serviços Aqui né? Alguns capiaços pessoal E quando eu finalizar Eu vou mostrar alguma coisa pra vocês Viu? Oi pessoal Eu enchi aqueles dois capiaços Ali pessoal Mas tá me doendo Eu vim um pouco Né? Meu menino tá preocupado Mas eu sei que não fica preocupado não Eu enchi essa parede aqui pessoal Ainda ó Com um pouquinho de massa que eu fiz Minha esposa ficou brava que eu vim O menino foi lá agora E ela tá preocupada aí Querendo que eu volte pra casa Pra descansar um pouco Mas eu tô Nisso pra terminar pessoal A minha casinha pessoal Mas meu vim tá doendo pessoal Mas eu vou ver o que eu faço por aqui pessoal Quando eu finalizar aqui Eu mostro pra vocês mais alguma coisa pessoal Viu? Boa tarde pessoal Graças a Deus né? Papai do Senhor de Deus Tô aqui de volta de novo O remédio tá fazendo efeito Né meu amor? É isso ai pessoal Né meu filho? É isso ai Graças a Deus né? Graças a Deus meu pai E Eu tenho que agradecer mais a Deus E hoje A gente vamos começar a imadeiração da garagem Né meu amor? É isso ai Né Zé? É isso ai 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 Tô esperando a Bel Que a Bel venha agora de tarde mais depois dele Pra me dar uma força Graças a Deus Toda tarde ele vem Daqui pra ele vim A gente vamos tirar as linhas dali Pra botar em cima né Zé? Eu fui tomar a vacina hoje né? Tô com o braço do endo Tô com o braço do endo Mas é assim mesmo pessoal A gente tá precisando de vir pra nossa casa Né meu amor? Tem que se prevenir também É viu? Ai quando a gente finalizar A gente Amostra mais uma coisa pra vocês Viu? Finalizei aqui a linha E agora a gente vamos colocar os cargos né Zé? Graças a Deus a Bel chegou agora pra me dar uma força né Bel? Acabamos de chegar Muito bem Olha ali Doi ali né? Renasceu vir a Bel Isso mesmo E minha esposa né Quera? É isso ai pessoal Muito bem pessoal Agora a gente vamos começar a botar os cargos Fé em Deus viu? Quando a gente finalizar A gente vê como é que fica né? Ai eu mostro mais alguma coisa pra vocês Pô pessoal Por as graças de Deus Tô aqui já trepado né? Pra quem tava doente Ainda tô meio baleado Tá bom não Tô não Muito bom não Tô meio doente ainda Mas graças a Deus já acabemos de encaibar E agora já estamos ripando pessoal Minha esposa mas meu menino tá carregando a cheira Vai lá Vai lá Minha esposa carregando a cheira Mas o menino já Mas o meu filho Meu filho parou porque eu mandei ele gravar pessoal Não é o Emerson? É isso ai Né meu amor? É isso ai Pronto Quando a gente finalizar a Bel tá aqui também Dando uma força Dando uma força aqui É isso ai Dona Silvinha também ali Tá aqui Não me servam Ela tá parada porque ela tá boa demais Né? Graças a Deus E quando a gente finalizar a gente tá aqui mais alguma coisa né? Sim Pessoal estamos agora dando andamento a coberta da telha agora Estamos botando telha agora em cima Já acabamos de ripar Que nem você está vendo E agora estamos dando andamento na coberta Eu, Abel É isso ai O Emerson que tera Né? E quando a gente finalizar pessoal Aqui esse serviço aqui Né? Aí vocês vão ver o Como é que vão ficar o serviço aqui da coberta pessoal viu? Pessoal Ponto pessoal Já chegou o horário mas a gente ainda vamos fazer mais alguma coisa Só que agora a gente Eu estou mostrando a finalização da coberta de telha Da garagem Porque eu já mostrei a linha A encabação A ripa eu não mostrei mas estou mostrando agora A ripa e a coberta da telha Agora faltou aqui ó umas 50T Não foi o Emerson aqui? Foi Não foi meu amor? Não foi Tá ai pessoal é o seguinte Se vocês comentaram porque está baixo É porque eu não queria muito alto Porque lá embaixo ela está muito alta Muito alta A sapata ficou muito alta Aí como eu deixei isso aqui baixinha Porque aqui é sítio Aqui é sítio E chove muito A chuva de vento aqui é forte Não é o Emerson? É A chuva de vento aqui é forte pessoal Eu não vou Eu não vou poder rebocar agora Mas se eu puder eu posso dar um chapiço pessoal Para depois rebocar aqui por dentro Passar uma mão de carro É isso que eu quero fazer Porque as condições não está dando Agora se der por fora Eu vou passar um rebocozinho Né meu amor? É isso aí Passar um reboco pessoal Porque as coisas não estão fáceis não E agora eu vou ter que fazer uns exames Eu não sei o que vai dar nesses exames Né meu anjo? É isso aí É Está tudo na mão de Deus pessoal Né? Está tudo na mão de Deus Estou trabalhando mas estou trabalhando doente Mas como eu não quero estar muito tempo pagando aluguel Por isso que eu estou nesse aveixão Para terminar a minha casa pessoal Eu creio que cada um de vocês aí Está orando por mim aqui Por a minha esposa Pelo meu filho Por cada um que está me ajudando aqui Né meu Emerson? Não E a gente também Por cada um que está aí no outro lado Ajudando a gente Né meu Emerson? Né Ajudando a gente Graças a Deus Viu pessoal? E aqui também pessoal Eu vou ver se eu dou um rebocozinho Nessa esquinazinha aqui ó Descendo Né meu Emerson? Uhum Aqui pessoal Também ó Né meu Emerson? Nesse lado aqui eu vou dar um reboco Para ficar bonitinho Nesse lado eu vou dar um chapisco Se der para eu dar um reboco Também eu dou Porque a chuva molha já para trás da parede Né meu Emerson? Né Nesse lado de lá não é tanto não No fundo e nesse lado de cá Que precisa Reboco pessoal Que é a lateral do lado de lá Do onde que é a biqueira Que eu vou ter que fazer E fazer uma calçadinha no pé do lado de lá Que é para a chuva da biqueira Não esburacar a sapata pessoal Viu? Desse lado aqui também pessoal Olha Se der para eu dar um reboco eu dou pessoal Né meu Anjo? É isso aí Pronto Se der para eu dar um reboco eu dou Porque ó Fica mais bonitinho né? Combinando com a casa né? Fica mais bonitinho Agora por dentro eu posso dar um chapisco pessoal Posso dar um chapisco e passar uma mão de cal pessoal Pronto pessoal Agora eu vou dar uma É Uma Paradinha que eu vou Fazer outro serviço Aqui pessoal Vou mostrar a vocês onde eu vou Fazer esse serviço Viu? Vou colocar um chapisco 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 Vamos colocar o carro de mão lá, vá, para eu carregar esse mato Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Bom pessoal, vou dar uma paradinha agora E depois vou carregar, agora vou carregar esse mato para ali E quando eu terminar eu mostro para vocês pessoal, viu? Bom pessoal, finalizei aqui o serviço, graças a Deus E a limpeza pessoal E peguei o bagulho e levei lá para queimar pessoal E pessoal, que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus, que dê paz, saúde, prosperidade E felicidade, né? E que seja uma tarde e uma noite maravilhosa pessoal Em nome de Jesus pessoal, tchau, até amanhã Se Deus quiser